De repente o Biri não estava tão apetitoso, ele nunca me deu trabalho para comer. Ele sempre comeu bastante. Aí eu pensei assim, ah, eu vou fazer uma ultrassom para ver o que acontece. E eu procurei o pedido do ultrassom, achei lá aquele ultrassom que o veterinário tinha me dado há alguns anos. E aí marquei, no dia do exame, o médico, o veterinário lá do ultrassom comentou sobre esse tumor no fígado. Aí eu já fiquei, e agora? Voltei no veterinário e acabei fazendo outros exames para poder investigar. Aí foi falado que ele tinha um tumor do fígado, que já era um tumor até grande. E que não tinha muito o que fazer. Aí o chão cai, né? Porque a gente fica aí agora. E eu pensei, não, mas tem certeza, tem que ter alguma coisa, não é possível. Ele está tão bem, porque a princípio ele estava bem. Ele só não estava comendo direito, mas ele comia. Só que engraçado que assim, eu fiz a ultrassom e ele estava até que indo bem. E de repente esse cachorro caiu, assim. Ele parou de comer, ele parou, aí ele começou a ficar triste. Ele foi sempre animado. E aí eu comecei a ficar em desespero. E aí eu fui lá na internet, no Dr. Google. Aí eu procurei, né? Oncologista veterinário. Eu entrei numa página do Bruno, Dr. Bruno. E eu vi que tinha um vídeo lá falando da parte de cirurgias hepáticas, alguma coisa assim, de câncer de hepática, alguma coisa assim. Aí eu falei, caramba, é esse cara? O Billy, ele estava bem caído. Quando eu cheguei lá no Dr. Bruno, ele estava num ponto que ele dormia e ele fazia xixi nele mesmo. Não levantava. Chegou uma hora que ele parou totalmente de comer. A informação da ultrassom era de uma possível cirurgia. Porque, aparentemente, o tumor estava bem fácil de ser retirado, né? Só que quando a gente fez a tomografia, aí revelou-se, né? Que, infelizmente, ele estava mais profundo do que foi possível enxergar na ultrassom. E aí a gente conversou de novo com o Dr. Bruno. E foi quando foi falado que não tinha muito o que fazer. Mas que a gente foi fazendo o alternativo, né? Foi quando o Dr. Bruno me aconselhou a alimentação natural. Aí começou a tomar suplemento. Ele também reagiu bem. E, de repente, como o Dr. Bruno disse, acho que foi um sopro divino. E o Billy começou a responder bem. E hoje, ele fazendo 13 anos, e o pessoal fala, nossa, como ele está bem. Porque quem vê o Billy agora não imagina que ele ficou tão mal. E que ele superou dessa forma, né? Nessa idade. Um tumor que a gente achou que ia levá-lo, né? E não, ele está aí. Não sei explicar, assim. O pessoal que não tem animal não entende o amor. Mas é um filho. É um filhão de quatro partes.